Meu bem, você me dá água na boca Vim jogar minha cinturinha, ela vem quebrada E esse reizinho na voz Água na boca Na parte dos amigos tem um whisky, tem barim Liguei o paredão, aí ela se anima Então vem piranha rebolando Piranha rebolando Só me escolheu porque hoje eu tô portando Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malar Eu tô observando Você vem jogar minha cinturinha, ela vem quebrada Meu bem, você me dá água na boca Água na boca Água na boca Minha cinturinha, ela vem quebrada Vem quebrada, vem quebrada Todo o seu dom Você vem jogar minha cinturinha, ela vem quebrada Vem quebrada, vem quebrada Vem quebrada, vem quebrada Ela vem quebrada, vem quebrada, vem quebrada Vem quebrada, vem quebrada Na classe dos amigos tem um whisky, tem balinha Peguei o paredão, aí ela se anima Então vem piranha rebolando, piranha rebolando Só me escolheu porque hoje eu tô portando Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malandro Eu tô observando Você vem jogar minha cinturinha, ela vem quebrando, vem quebrando Meu bem, você me dá água na boca Água na boca Água, água, água na boca Minha cinturinha, ela vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Tudo se dá Você vem jogar minha cinturinha, ela vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Vem, ela vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Prado aqui no beat, sempre apelando